E aí queridos, tudo bem? Aqui é o Patife e olha, eu estava de madrugada, eu, o Rato, o Stereo, o Pedro, o Drizzi e o Litrão jogando LOL E aí a gente estava discutindo muito durante o jogo e a gente decidiu resolver essas desavenças em um 3x3 Então a gente fez 3 partidas de 3x3 trocando os membros do time e aí tudo isso virou vídeo, tudo isso está na mão do Igor Ele está editando, como vocês podem ver, vai ficar realmente muito legal Mas é só para avisar vocês aí que são highlights, era uma madrugada, a gente estava jogando de boa, não era nada combinado, não era nada, enfim Mas se vocês quiserem mais, taca o dedo nesse like, deixa um comentário aí Patife, pós o campeonato inteiro, mini campeonato de LOL das pessoas que não jogam LOL que eu trago mais vídeos, demorou? São 3 partes, eu espero que vocês gostem, é nóis Patife, tá todo mundo aqui, todo mundo aqui Caralho, Pedro, você está muito louco? Aí, ó Ah, Pedrinho Sai, Patife, sai, Patife Eu vou marrer, eu vou marrer, eu vou marrer Ah, sério? Olha o litro atrás, olha o litro atrás Peguei, 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 peguei Ah, regou Pegou atrás, atrás, atrás Dá no Patife primeiro, dá no Patife primeiro Matei, matei Ai, filha, pô, velho Socorro Olha, acho que funcionou, né ele, tronco? Olha, ó Ohhhh Ohhhh Comunicação aqui, tá só no ping, velho Uh, cling Charme aí, pô, arrepender, eu não aguento Tô de uma garrafa, gente Eu não parei, eu não parei Não 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 O que será eu peguei? Meu Deus Ai Achei que esteja montado Ai Ai Foi mal, foi mal aqui De boa, de boa Ô, louco, o Jinho ajudou nesse hit? Foi você também que me deu um balaço? Caralho Caralho Doeu Torra Que que ajuda aqui, galera, ajuda aqui Ah, ajuda aqui, você não fala nada Olha aqui, ó 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 Vai, vai, pra ele, pra ele, pra ele Armei Ah, ele deu pra ele fechando Nossa, nossa Como é que eu acertei esse look, mano? Onde você acertou? Vambora Vambora? Porra, odeio vocês filhaço da puta As vezes eu vim no Tlaw Quando você começa o Thrashtalks O seu time perde Os caras tão todo bonzinho lá E agora a gente virou o jogo? É, fazemos o jogo em Q, bora Que? Que isso? Fica dentro aqui, ó Isso aí é o... o Dragon Desse modo Queeeeee A próxima vez que a gente matar todo mundo A gente vai lá Tá bom Ah, me pegou Ah, me pegou Ah, me pegou Deu pra mim aqui Boa Drizzi, boa time, caralho Que que te pegou do platific que eu não vi? Foi o... foi o... Foi o... A Drissi que me matou, né? Ah, tá Tá vindo agora, tá vindo agora Você viu que o Hato saiu vivo dessa forma, mano? Ae, fudeu, só porra Sai, sai, sai Não, não tá dando não, mas os caras dão muito forte Aqui, vira Vai Sai Não, não, não Bate, bate, bate Boa Não, 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 não Eu morri, mano Só o Stare, só o Stare Não, 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 não X1, X1, X1 Ai! Só recuo o Stare, só recuo Mal, guys, eu usei minha ultimada errada ali Que merda, hein? Esse modo aqui, tá Ah, errei, tem Ah, regou Qual é mesmo, seus bundão? Aqui atrás, ele vai... Vai virar Ah, olha essa vida aqui Não vai andar não Deixa a arma nele Ah, caralho Só vai no patife, Rato Só no patife Boa, boa, boa Tô tomando papel Que ódio Pô, né Como entrar no buraco também Não, só quando eles entraram ali Já pegou, entendeu Tem que esperar passar o tempo Quando ele ficar vejoso de novo É, tu parece que é invejoso, pô Faz o teu aí mesmo Aí eles pegam mais uma vez Não passa a entrar no buraco, zoado? Pô, faz o teu buraco Que é entrar no buraco dos outros É, mas é o esquema, né, não? Cada um com o seu buraco, né, parceiro É verdade Puxa Não adianta, mano A gente foca no patife, eles focam em mim Caralho, por que tu... Por que tu... Por que tu me deu um embate e eu tô... Você aguenta, porra? É porque ela dá... Ela dá em geral, né Aguenta, aguenta, ele vai fora a vida aí Quem copia esse bicho, ó? Que que tu falou, cara? Caralho, esse bicho até Você me batendo ali eu não conseguia fazer nada, mano Eu tava com o ult apertando igual um louco, ó O ult não saia, velho Tá, tá entendendo que não Eu tava com o... O W dele quando eu tinha certo duas vezes Caralho, o bicho vai matar o peito Ah, não, 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 não Estou em forma de fantasma, em fortaleço, tropas aliadas Ô, louco, ele é tipo o barão mesmo, ó, ó Pera, ele é o barão daqui Deixei os minions tudo boladão Eu ia até voltar pra base, vou voltar andando Porque eu queria deixar os minions boladão Eles entraram numa greminha Eles entraram numa greminha Eles entraram numa greminha Olha, olha, olha Tá aqui, olha, olha Tá aqui, tá aqui Ai, caralho, eu fui pro lado errado e bati no bicho Ai, focou Onde cê vai, Serinho? Não lhe interessa Ai, errei Nossa Eu ia te ver Tá, me matou Não aguentei não, pessoal Pode chorar mais aí, tá de porra Vai chorar Ai, não foi tua habilidade Eu joguei bem Não, tipo, jogaram bem pra caralho Não vou falar nada disso, tá ligado Mas é que a comp aqui conta pra caramba também Eu fico 30 de vida. Tá sério. Tava 5 e do René com o dashzinho. Fiquei em 30 de vida. Rato fugiu de mim, caralho. Eu errei todos os ricos no rato. Corre, Vodê. Aqui, Vodê. Aqui, Vodê. Porra, você pode ficar um pouco mais longe. Lê mal ali, né? Cidade é o maior babaca. Eu só vou matar, só. Tá cagando pro jogo. E matar é o jogo. Entendeu? E os Minion todos batidos em dois Jovens. Tem dois espelhinhos batendo no nexus Não fala ou bum? O Pedro quer jogar mais, o Pedro quer jogar mais Não me mata o estéreo Oh, não, estéreo O letral me mata, alguém me ajuda aqui? Não, né? Ah, vocês estão aí batendo no nexus Enquanto tá os dois bobão aqui? Ah, beleza, entendi Eu lost bobão Corre, corre, bobão Corre, bobão, vai, volta lá Vai que dá tempo, vai, seu bobão Vai, seu mongoloide Estério não tinha aí Estério não tinha Fala a verdade Não, eu me toquei junto com vocês ali Eu me toquei junto com vocês E ouvi a cara de vocês Pessoal, Threat Talk funciona Amizade não tá na hora certa Abraço